1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana Então orou Ana e disse O meu coração exulta no Senhor O meu poder está exaltado no Senhor A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos Porquanto me alegro na tua salvação Não há santo como é o Senhor Porque não há outro fora de ti E rocha nenhuma há como o nosso Deus Não multipliques palavras de altíssimas altivez Nem saia coisas árduas da vossa boca Porque o Senhor é o Deus da sabedoria E por ele são as obras pesadas na balança O arco dos fortes foi quebrado E os que tropeçavam fora Singidos de força Os que antes eram fartos Se alugaram por pão Mas agora cessaram E os que eram famintos até estéreo Teve sete filhos E a que tinha muitos filhos Enfraqueceu O Senhor é o que tira a vida E a dá Faz descer a sepultura E faz tornar a subir dela O Senhor empobrece E enriquece Abaixa e também exalta Levanta o pobre do pó E desde o esterco exalta o necessitado Para o fazer assentar entre os príncipes Para o fazer herdar O trono de glória Porque do Senhor São os alicerces da terra E assentou sobre eles o mundo Os pés dos seus santos guardará Porém os ímpios ficarão mudos Nas trevas Porque o homem não prevalecerá pela força Os que contende com o Senhor Serão quebrantados Desde os céus Trovejará sobre eles O Senhor julgará as extremidades da terra E dará força ao seu rei E exaltará o poder do seu ungido Então Elcana Foi se arramar A sua casa Porém o menino ficou servindo ao Senhor Perante o sacerdote Eli Eram pois os filhos de Eli Filhos de Belial E não conheciam o Senhor Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo Era que oferecendo alguém algum sacrifício Vinha o moço do sacerdote Estendendo-se Cozendo a carne Com um garfo de três dentes em sua mão E dava com ele Na caldeira Ou na panela Ou no caldeirão Ou na marmita E tudo quanto o garfo tirava O sacerdote tomava para si Assim faziam a todo Israel Que ia ali a Siló Também antes de queimarem a gordura Vinha o moço do sacerdote E dizia ao homem que sacrificava Dá essa carne Para assar ao sacerdote Porque não tornará de ti Carne cozida Senão crua E dizendo-lhe o homem Queime em primeiro a gordura de hoje E depois toma para ti Quando desejar a tua alma Então ele dizia Não Agora o has de dar E se não Por força o tomarei Era pois muito grande O pecado desses jovens Perante o Senhor Porquanto os homens Desprezavam A oferta Do Senhor Porém Samuel Pela petição que fez ao Senhor E voltavam para o seu lugar Visitou pois o Senhor a Ana E concebeu E teve três filhos E duas filhas E o jovem Samuel Crescia Diante do Senhor Era porém Ele já muito velho E ouvia tudo Quanto seus filhos faziam A todo Israel E de como se deitavam Com as mulheres Que em bandos Se ajuntavam A porta da tenda Da congregação E disse-lhes Por que fazeis Tais coisas Porque ouço De todo esse povo Os vossos malefícios Não Filhos meu Porque não é boa A fama Essa que ouço Fazeis transgredir O povo do Senhor Pecando o homem Contra o homem Os juízes Os julgarão Pecando Porém o homem Contra o Senhor Quem rogará por ele Mas não ouvir A voz do seu Pai Porque o Senhor Os queria matar E o jovem Samuel Ia crescendo E fazia-se agradável Assim para com o Senhor Como para também Com os homens E veio um homem de Deus A ele E disse-lhe Assim diz o Senhor Não me manifestei Na verdade A casa de teu Pai Estando os israelitas Ainda no Egito Na casa de Faraó E eu escolhi Dentro todas as tribos De Israel Para sacerdote Para oferecer Sobre o meu altar Para acender o incenso E para trazer o efode Perante mim E dei A casa de teu Pai Todas as ofertas Queimadas Dos filhos Israel Por que Por que dais Por que dais Coices contra o sacrifício E contra a minha oferta De manjares Que ordenei Na minha morada E honras A teus filhos Mais do que a mim Para que vos Envergonhades Do principal De todas as ofertas Do meu povo De Israel Portanto Diz o Senhor Deus de Israel Na verdade Tinha dito eu Que a tua casa E a casa De teu pai Andariam diante De mim Perpetuamente Porém Agora diz o Senhor Longe de mim Tal coisa Porque os que Me honra Honrarei Porém os que Me desprezam Serão envelhecidos Eis que vem dias Em que cortarei O teu braço E o braço Da casa De teu pai Para que não haja Mais velho algum Em tua casa E verás o aperto Da morada De Deus Em lugar de todo O bem Que houvera De fazer a Israel Nem haverá Por todos os dias Velho algum Em tua casa O homem Porém Que eu Te não Desarraigar Do meu altar Será Para consumir Os olhos E para te Entristecer A alma E toda A multidão Da tua casa Morrerá Quando chegar A idade Varonil E isso Te será Por sinal A saber O que sobrevirá Teus dois filhos A Ófine E a Fineas Que ambos Morrerão No mesmo dia E eu Suscitarei Para mim Um sacerdote Fiel Que procederá Segundo O meu coração E a minha alma Eu lhe edificarei Uma casa firme E andará Sempre diante Do meu ungido E será Que todo aquele Que ficar De resto Da tua casa Virá inclinar-se Diante dele Por uma moeda De prata E por um bocado De pão E dirá Rogo-te Que me admitas Algum ministério Sacerdotal Para que possa comer Um pedaço De pão Tchau Obrigado.